Nossa, é muito mais suave. Ué, vamo do... Porra, muito burro. Solo Kill. O Dinkendo fica vendo o vídeo de... De... Fight de animal, velho. Solo Kill, bora, bora, bora. Nossa, cara, esse ele é um doente, cara. Ele é muito esquisito, velho. Cara, ele é muito esquisito, velho. Ele é muito esquisito. Ele fica vendo... Caranguejo contra cobra. Escorpião contra... Amfíbio. Cara, ele é muito louco, cara. Sério, cara. Guaxe milhaço espadal. Aí, hoje... É por isso que hoje ele chegou no office e falou assim... Caralho, velho. Meu PC aqui nessa porra... Meu YouTube nessa porra desse office aqui só tem animal. Aí eu achei que era vídeo, tipo assim... Só tem animal, tipo... Só tem vídeo de gente doida, tá ligado? Tipo, porra, só de gente animal. Mas não, é só de animal...